Bom dia com alegria na presença de Jesus. Hoje, 16 de fevereiro, nós temos a meditação diária de Olhas Maravilhosas da Verdade com o título A Benção da Atividade. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Nós lemos em Eclesiastes 5, verso 12. Deus apontou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente, fortalecer-lhe o corpo e desenvolver-lhe as faculdades. Adão encontrou na atividade mental e física um dos maiores prazeres de seu santo viver. E como resultado da desobediência, ao ser expulso do belo lar e ser forçado a enfrentar um solo duro para ganhar o pão de cada dia, Esse mesmo trabalho, embora muito diferente da agradável ocupação no jardim, foi uma defesa contra a tentação e uma fonte de felicidade. Os que consideram o trabalho como maldição, embora acompanhado de cansaço e dor, estão nutrindo um erro. Muitos não só consideram o trabalho uma maldição, mas acham que o inimigo das almas o inventou. Essa ideia é totalmente equivocada. Deus apontou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente, fortalecer-lhe o corpo e desenvolver-lhe as faculdades. Adão trabalhou no jardim do Ed e encontrou na atividade mental e física os maiores prazeres de sua santa inocência, de sua santa existência. Quando foi expulso daquele belo lar como resultado de sua desobediência e foi forçado a lutar com o solo duro para ganhar o pão diário, Aquele mesmo trabalho lhe serviu de alívio para a alma aflita e de barreira contra a tentação. Que o homem e a mulher ociosos considerem o fato de que Deus não quer que uma classe assuma toda a carga de serviço, Enquanto a outra não faz nada para participar da obra. Deus deu uma função a cada ser humano e todos devem desempenhar sua parte na grande obra pela humanidade. Amém! Deus é sábio em todo o tempo e preparou o trabalho para a nossa felicidade, o trabalho para ganhar o pão de cada dia e também o trabalho voluntário para o bem da humanidade. Todos temos uma missão, todos temos uma parte nessa grande obra. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter prazer em trabalhar para o Senhor. Amém! Oremos, nosso bondoso Pai, te agradecemos, porque o Senhor providenciou tudo para o nosso bem e para a nossa felicidade, mesmo depois do pecado. Aqui estamos e podemos viver felizes na Tua presença, cumprindo a Tua vontade. Obrigada por tudo, Pai. Nos abençoe nesse dia para que tudo que formos fazer, todas as nossas obras sejam para Ti e por Ti. Perdoe nossos pecados, nos enche do Espírito Santo a cada dia, usa-nos, Senhor, em Teu serviço. Tira de nós toda a ociosidade que possa haver e dá-nos ânimo, força, coragem e disposição. Em nome de Jesus. Amém! Amém!